Oi! O vídeo de hoje é sobre composição de quadros, que é uma ótima opção para decorar as paredes da sua casa. Então vamos deixar de conversa e vem conferir as dicas. É enorme a variedade de quadros que a gente encontra hoje no mercado, tanto em cores, quanto em formatos, quanto texturas, quanto tudo que a gente possa imaginar de diferente a gente encontra. E às vezes a gente tem que ter muito cuidado com a composição desses quadros, que pode ir desde um estilo mais minimalista a uma composição mais elaborada. Então a gente tem que ter cuidado na hora de escolher as paredes que a gente vai colocar esses quadros, na hora de compor um quadro com outro, para acabar não desvalorizando esses quadros, a gente tem que tentar sempre valorizar. Se a gente optar por colocar um quadro maior, a gente tem que valorizar e também compor com a demais composição que está no ambiente. E os quadros, quando eles são bem usados, eles trazem bastante personalidade e traz bastante estética também para o ambiente. Então a gente separou algumas dicas gerais para ajudar vocês a criar um conjunto harmônico, por isso que o Breno falou, de ter os quadros e ter o mobiliário ali conversando e fazer essa composição de forma que ela fique um conjunto. Não necessariamente são peças iguais, mas elas têm que conversar entre si. Antes de colocar o quadro propriamente dito na parede, a dica que a gente dá é você avaliar o tamanho dessa parede e também o móvel que está, vamos dizer assim, na frente dessa parede. Se for um sofá, você vê essa proporção que a parede tem com o móvel, se for um aparador, enfim. Levar em consideração o tamanho da parede com o móvel que está ali mais próximo dela e que você vai fazer aquela composição com o quadro. Uma dica super legal que a gente dá também é com relação a você ter uma prévia de como vai ficar aquele quadro no tamanho que você está prevendo, né? Se você for em uma loja e gostar de um quadro. Ah, mas eu não quero comprar e chegar em casa não dá certo. O que é que você pode fazer? Você pode comprar um papel, um papelão, né? E cortar um quadro, cortar esse papel no tamanho do quadro que você gostou. E aí você leva, coloca em casa, né? Coloca na parede que você está pensando e você vai ter uma ideia. Se for mais de um quadro, você pode fazer essa composição e brincar com esses tamanhos que aí quando você for na loja você já não vai ter mais dúvida. É tipo uma simulação na prática, né? É muito boa essa opção. Outra dica que a gente dá é com relação à altura dos quadros. Sempre a gente tem essa dúvida em qual altura eu colocar o quadro. A gente sempre leva em consideração que se você for enchar lá em casa tem que ser numa altura média, por exemplo, o eixo do quadro tem que estar na altura do olhar. Sem que como as alturas variam muito de pessoa para pessoa, a gente estabelece uma média entre 1,60 e 1,70 de altura, do eixo do quadro para o piso. Isso a gente estabelece para um pé direito, que é a medida do piso, para o forro de 2,50. Aumentando o pé direito a gente pode aumentar aí um pouquinho. Essa é a medida para também não ficar desproporcional a posição do quadro com relação à parede. Se a sua intenção for destacar uma peça marcante no espaço, como um sofá, uma mesa de jantar, você pode usar um quadro grande, um único quadro grande para destacar essa peça. Mas se você quiser fazer uma composição, ah meninas, eu não quero só um quadro, eu não gosto só de um quadro, eu quero fazer uma composição de quadros. O que é que eu faço? Você pode se basear nesse mesmo quadro grande centralizado nessa peça. Você pode pegar essa medida desse quadro e pegar quadros menores e ir fazendo a composição como se fosse dentro desse próprio quadro. É uma dica legal. A gente também indica que você observe o tamanho da parede e os quadros que você vai colocar para fazer uma composição proporcional ao espaço. Por exemplo, se você tem uma parede muito grande, opte-se para usar peças e quadros maiores para também você não precisar de colocar vários quadrinhos pequenos para preencher ela. Da mesma forma como você tem uma parede menor. Talvez seja mais interessante usar peças menores para que não fique também tudo muito juntinho. Quando se trata de paredes menores, às vezes a gente tem várias peças e quer colocar tudo juntinho e acaba que gera um aglomerado. E a intenção da composição é que cada peça se destaque de uma forma individual, mas que no coletivo ela também faça parte ali de um conjunto. Então é bem legal você se atentar a essas proporções, tanto relacionadas à peça quanto à parede. É o que a gente mais vê, assim. Às vezes a gente chega na casa de um cliente e aí tem lá um aparelho bem grande e um quadrinho desse também. Bem pequenininho. Que assim, o quadro pode ser lindo, pode passar uma mensagem linda, mas ele não está valorizado naquela parede porque ele não está proporcional àquele espaço. Então tome bastante cuidado realmente com essas proporções. Ao pensar numa composição de quadros, o que é que a gente tem que ter em mente para que esses quadros conversem entre si? Tem que ter pelo menos cores dentro da mesma paleta de cores. Não precisa ser exatamente as mesmas cores, mas pelo menos dentro de uma paleta que converse também com o ambiente como um todo. A temática também é super importante. Então não adianta você colocar uma caveira e do lado colocar uma paisagem de uma praia. Tipo assim, nada a ver, né? Então ter também esse cuidado com a temática da composição dos quadros que você está fazendo. Uma dica é que se você quiser deixar o ambiente um pouco mais despojado, você pode fazer na sala, no hall, no corredor, até no próprio quarto. Você pode colocar o quadro não pregado na parede, né? Não colado na parede, mas sim apenas encostado. Dá um ar mais despojado, mais jovem para o espaço também. Uma coisa que a gente sempre gosta de frisar é que a composição de quadros não necessariamente ela precisa ter só quadros. Você pode aí incluir objetos de viagem, aquelas esculturas que quem gosta de viajar bastante tem. Ou quem gosta, por exemplo, praia, sempre tem aquelas esculturas de concha, estrela do mar, você colocar na parede e ajudar na composição. Também dá pra colocar no meio da composição porta-retrato. Enfim, não precisa necessariamente você usar apenas quadros. Até assim, pra trazer um estilo mais descolado. Você traz os objetos e não precisa se preocupar tanto com essa composição das molduras, de serem molduras todas bonitinhas, iguais, todas certinhas, do mesmo eixo. Não, pra fazer uma proposta mais descolada, você pode fazer esse mistão, seguindo o que a Brenna falou, de ter pelo menos tons próximos, de fazer eles conversarem entre si de alguma forma. Agora, se você quiser já uma proposta mais sóbria, aí a gente super aconselha que você siga com a moldura mais clean, puxada mais pro branco ou pro preto, tentar organizar eles de uma forma mais ortogonal, né? retinha que dá tudo certo. Essa dica vai pra quem já tem uma composição de quadros aí na própria casa, mas tá achando ele meio sem graça, já tá querendo trocar esses quadros, não tá mais tanto... não tá mais amando essa composição. Experimente, antes de trocar esses quadros, aumentar o contraste, aumentar ou trocar, né? Eu não sei como é na sua casa. Mas trocar o contraste, que no caso seria a parede de fundo, que esses quadros estão, pra uma outra cor, ou mais contrastante ou menos contrastante, que você vai ver que muda completamente a composição desses quadros. E até pra quem não tá querendo, de repente, investir em quadros novos, dá pra você fazer uma composição de quadros, trazendo a proposta dos fotos-retratos. Traz um... acaba que trazer fotos da família num painel, traz uma atmosfera mais retrô, uma pegada mais romântica. Com certeza você tem em casa e pode colocar em prática. Uma dica que a gente dá é se você for comprar molduras novas, comprar elas com esse paspatu, que é essa partezinha branca que fica ao redor das fotos, que ela dá uma valorizada na foto e fica um quadro mais elegante. Para quem tem uma escada em casa e não sabe o que fazer naquela parede, que você vai descendo a escada e termina ficando uma parede sem graça, se você não colocar alguma coisa diferente ali, experimente colocar uma composição de quadros na diagonal. Vocês vão ver que vai dar um super charme ao espaço e uma personalidade a mais, uma graça a mais que pegue, né? Eu acho que também é super válido você pensar nessas composições, em corredores e rolos, principalmente corredor, que a gente olha e tá aquelas duas paredinhas bem apertadinhas e você quer passar ali correndo. Quando tem os quadros, você curte mais o espaço, você acaba que lhe prende mais aquele espaço, porque você observa os quadros, então eu acho que é uma proposta bacana também para esses dois ambientes. Quase uma galeria, né? O mais importante hoje em dia é você usar a sua criatividade, realmente. Não tem tanta regra assim para você fazer uma composição de quadros. Vai muito da sua personalidade, do seu estilo, se você é mais clássica, se você é mais contemporânea, mais moderna, depende muito. Se você é mais ousada, se você é mais... Enfim, a composição de quadro vai falar bem sobre o que você é, né? Como você se expressa no mundo também. Se você é mais despojada... Vai trazer a personalidade, né? Se você é mais despojada, você pode fazer, pode usar mais também na composição de quadros, que vai trazer uma personalidade bem legal para o seu espaço. Não há limites para essa composição de quadros. E o que a gente indica é o quê? Para você entender o que é que você gosta. É realmente buscar referências. A gente trouxe algumas para vocês hoje aqui nesse vídeo, mas o Pinterest é nosso melhor, é o mínimo quando a gente está querendo fazer uma composição mais ousada. Porque lá você coloca a composição de quadros, vai aparecer milhões de opções. E aí você vai clicando na que você mais gosta e vai direcionando para o que você realmente curte, né? Existem, como a Brana falou, existem milhões de composições aí na internet. A gente trouxe algumas para inspirar vocês. E acredito que com as dicas também que a gente separou, dá para vocês organizarem uma composição, colocar a mão na massa e fazer uma decoração bacana aí na casa de vocês. A gente é super suspeita quando manda para a gente algo que se inspirar nos nossos vídeos. Então, quem colocar aí em prática, manda para a gente, que a gente vai ficar super orgulhoso de ver, né, Brana? Então é isso, gente. Esperamos realmente que vocês tenham gostado e que ajudem de alguma forma por aí nas composições de quadros da vida. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!